Tô com cuidado na escala principal aí, velho. Tô dronando pra cá, próximo do escritório. Drona barra, velho. Tem uma Valkyrie, tem uma Valkyrie aqui na impressora. A mesa não tem ninguém. Não sei se tem. Drona barra aqui não. Ela tá aqui, no mesmo lugar. No spot ela tá. Eu entrei. Começa a parar ela. Toma cuidado no outro lugar. Tá do barra, não tem ninguém, mas o final do posto tá muito bom. Troca, não tem ninguém. Tá na cara. Deixa eu morrer. Ah, mas vocês não dronam essa coisa direito, velho. Vocês não dronam essa desgraça direito, velho. Pode reclamar com ninguém. Tem mais um aqui, ó. Peguem ela, peguem ela. Porra, dronam essa desgraça direito, velho. Calma, calma. O drone tava preso, essa drone tinha perdido. Eu disse que dron é lavanderia. Eu não tenho dron mais, não. Tem que marcar, tem que marcar agora. Drona, tô dronando, relaxa, tô dronando. Vai ficar de boa. Ô, Novis. Oi. Deixar esse drone aqui no portal, aqui. Mano, esse Vigil tá fora, esse Vigil não tá dentro do bom, mano. Não é possível. Deixa esse drone aqui no pôr. Tá, tá, tá. Tem biblioteca. Eu vou cair em cozinha, eu vou cair em cozinha. Vocês dronaram o bar, cê sabe se bar tá de boa. Dronei bar, não tem ninguém. Não tinha, não. Não pode ter ninguém. Ah, de novo, vai garantir, então. A casa de escada, hein. O Vigil tá forte. Mano, eu vou entrar. Vigil, Vigil tá bar. Vigil, bar. Tá o quê? Vigil, bar. Ele tá preso lá, ele tá preso. Boa, boa, boa. Matou? 4x2, trabalha direito. 4x2. Eu vou pela lavanderia, eu vou pela lavanderia, lembra? 4x2. Pega a informação do bombe. A mira tá meada, a mira tá meada. Pega a informação do bombe, clã. Pega a informação do bombe. Dona, 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 dona o bombe. Dona, 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 dona o bombe. O cara tá lixeira, deu um lixeira, deu um preso lixeira. Calma, olha, calma. Deu um preso lixeira. Beleza. Lixeira e atrás do bombe. Quebra o pixel pra lixeira, Diogo. Mata o cara pra lixeira e GG, mano. Que é que ele tá aí? Calma. Lixeira, Diogo, lixeira. 10 segundos, mano. Agora... Peguei. Outro bombe. Na mesa, na mesa, na mesa. Pra lado, pra lado. Vai querer quebrar a mira. Quebrou a mira, quebrou a mira, quebrou a mira. Quem pegou na mesa... Já cai, já cai. Dois vivos, viu? Vai tocar atrás de você e tá dando calma onde vocês estão, mano. Tá na escada. Tá passando aqui, eu tô preso, mano. Ele tá atrás do bombe, ele tá atrás do bombe. Levantou. Peguei. Boa. Mano. Tio, tu dois já falando pra que eu quebrar o bagulho, velho. Quando começa a estourar... Aumenta, aumenta, aumenta. Tio, tu dois já... Tio, tu dois já falando pra que eu quebrar o bagulho. Tchau, tchau.